Olá pessoal, estou aqui hoje para agradecer a todos que participaram da festa que eu fiz no dia 30 de abril, nesse último sábado. Comemorei meu aniversário de uma forma solidária, onde eu pedi às pessoas que foram convidadas que levassem um quilo de alimento não perecível e que esses alimentos seriam doados para o CRAS da cidade. Então estou aqui hoje para mostrar a vocês os alimentos arrecadados, foram 210 quilos de alimento, então estou passando para agradecer a todos que prestigiaram o evento, teve pessoas que não pôde comparecer, mas que enviaram a doação. Estou aqui hoje para estar repassando esses alimentos para a Célia e que você possa doar, montar as cestas e doar para as famílias que realmente precisam. E quero te agradecer por esse seu gesto e nos gestos como esse que dá força para a gente caminhar, para a gente ter condições de ajudar mais as famílias, porque se todo mundo ajudar um pouco, assim como você fez, são muitas famílias que nós vamos ter condições de ajudar melhor. Então você está de parabéns e todos que contribuíram também. Muito obrigada a todos vocês.